o salve rapaziada beleza ó projetinho é tô fazendo tripé para poder fazer as gravações mais da hora aqui ó no decorrer do vídeo vocês vão entender eu tô deixando com mais ou menos 30 de fora a fora tá vendo mais ou menos 30 não vou botando muito certinho não porque não tem precisa ter precisão né eu vou dar um ponto de sobra na hora que eu tiver em pé eu já deixa tudo cortado e a gente só monta valeu rapaziada rapazes que trabalheira mas ó tudo claro é deu certo deu certo para fazer ficou maneirinho é cara ficou bem rústico vou logo avisando que eu pensei em comprar um tripé porém cara porra deixa eu até fazer mais um demonstration aqui ó tá meio quente ainda cara que da hora então foda galera que tipo assim ficou um pouco quente é ficou um pouco rústico né é a tal aqui ó eu vou ter que dar uma desbastada aqui porque tá pegando a beira do metalon ali tá pegando o a lente da cama mas dá para usar por isso então eu fiz aqui e ficou da hora ficou bem rústico eu ia comprar um né eu tô pensando em em voltar a fazer live e eu ia comprar um para deixar no quarto e usar aqui só que assim quando eu peguei na mão eu fui na loja em São Mateus na minha cidade e era mais ou menos um pedaço de solda caiu aqui na na mesa aqui ó eu tava queimando é eu fui aqui na minha cidade cara e porra 90 conto eu falei cara eu não vou comprar 90 reais bicho fica lá tomando respingo de solda tinta que eu boto aqui eu não vou tomar cuidado né velho então se eu vou comprar ele de 90 para deixar lá no quarto eu tô pensando em comprar uma câmera para poder usar ela como webcam e tá fazendo live que dá uma qualidade melhor então tem ela tem entrada própria de som então fica melhor mas essa daqui eu gostei para deixar aqui para usar aqui quando for fazer algum projeto eu vou até usar ela agora para gravar um projetinho e eu vou mostrar para vocês agora então rapazes olha ó três pontos fixação a magna só daqui no seu foda-se eu é para mim galera para mim ó três pontos o que piquei solda nesse troço coloquei o pé porque é caso futuramente eu compro uma câmera melhor eu vou fazer o que eu coloco o peso aqui para baixar o centro de gravidade e aí não tem perigo dela tombar né então aqui rapaziada ó fiz o suporte entendeu a magna porque você fez assim futuramente se eu quiser tirar isso daqui eu tiro né e coloca aquele pino se eu não me engano é m10 é alguma coisa assim eu esqueci o parafuso que vai que é padrão todas as câmeras né então já pode usar ela e aqui ficou a regulagem agora já tá até um pouco mais de boa e aqui ó eu posso regular para deixar assim entendeu ou colar eu vou colocar ela aqui ó entendeu a magna é pouco regulagem cara eu fiz os testes aqui é o que eu preciso entendeu se porventura precisar eu também posso fazer o que ó eu tenho que aprender a olhar para a câmera para gravar agora se não fico falando gravando eu posso puxar aqui ó e deixar assim entendeu que aí ela vai dar mais ou menos uma visão assim ó se eu tiver fazendo alguma coisa na mesa ó eu quero gravar só a mesa eu deixo ela assim entendeu que aí não tem perigo nenhum de cair do tipo como ela já tá 100% jogado então ela fica ela usa aqui ela usa aqui como batente então ficou cara eu gostei ficou massa e eu vou mais uma ideia né galera se você quiser copiar fala igual meu brother um cara não brother não né a gente fala brother mas é o canal do saladinha pode copiar que não dá nada não e aqui ó ficou massa caso você quiser refazer fazer bonitinho sem por cento pá cara pode fazer igual a tá vendo aqui não tem trava nenhuma só que aqui ó piquei solda três pontinhos de solda se eu quiser lixo aqui tiro eu vou dar um acabamento zinho ó tirar essas rebarba essas quina aqui para não se machucar entendeu mas do mais é isso aí galera porra aqui ó a solda não pegou do ladical mas aqui não sai também não é então é isso aí rapaziada pode copiar que não dá nada não rústico e aí a ilusão não dá para quebrar um galho fazer uma brincadeira e aí